Olha só, papo de louco, papo de louco. Aí o outro dia ele pegou, só doou sem camisa, falei, você sem camisa tá ridículo, meu cunhado. Você tá ridículo. Você não gosta de alguém que usa camisa não? É ele, seu cunhado? Não. Que isso, rapaz? Você tá falando comigo? Não, eu tô contando a história pra ele que eu brinquei com meu cunhado. Como é que é seu nome? Meu nome é Josinaldo também, qual o problema? Meu cunhado se chama Luiz, é diferente de você, pô. Aí eu falei, Luiz, você tá ridículo assim, sem camisa. Você tem algum problema com alguém que não usa camisa, já fala agora, mano. Meu cunhado, só discutir com ele, que eu não me dou com ele, viu? Aí ele falou, vai embora, meu, vai, o seu tocha. Falei, falei pro meu cunhado. Falei pro meu cunhado, meu. Pera aí, calma aí, pô. Fala a verdade, não é pra tirar um cara de sério? Pô, espera aí. É muito folgado, doutor. É meu cunhado. Sai fora, hein? É o meu cunhado, bicho, é meu cunhado. É o seu cunhado que nada, rapaz. É o meu cunhado Luiz, não é você, rapaz. Sai fora, meu. Tá bom, vou ficar quieto, então, pronto. Vou ficar quieto. É, rapaz. Volta aqui se você... Que isso, cara, tá com a porrada, bicho. É meu cunhado, é meu cunhado. Que isso? Que isso? Que isso? É meu cunhado. Cara, é forte mesmo. Que isso? É o meu cunhado. É o meu cunhado lá, viu? Que babarizante. Você chama? Josinaldo. Eu quero saber, seu bem. Josinaldo, Josimauro. Josilino. Josilino. Josivildo. Josilino. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vai, para aí, porra, ô. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui se você é homem. Volta aqui, volta aqui. Seu bicho, seu prouxo. É isso, velho. E você falou de... Olha o cara aí, meu. Olha o cara aí, meu. Olha o cara aí. Aqueles vestidos azuis. Aqueles vestidos que vêm até o joelho, assim. Ridículo. É, ridículo, não. Você não tá falando de ninguém? Não, você tá ligado, não. Em auditório, vocês de casa, você chame. Não é bom, cara. Olha, fala a verdade. O que que tá acontecendo? Não, esse senhor tá falando de mim. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. O que que tá acontecendo? Não, o senhor me conhece? Não, não é nada pra senhora. Pô, e a senhora conhece a gente pra puxar conversa com a gente? A senhora tem a senhora de loira no mundo. A Xuxa não é loira, né? A Vera Ficha não é loira também. Só a senhora que é loira. Se for de mim, ó, dá licença, hein? Pode passar, não tem problema. E aí, René? Aquele sapatinho baixinho, sabe? E é ridículo. Sapatinho de véia mesmo, hein? Sapatinho de véia. Que de mim! Ô, tô rindo que dói! Não, é da minha irmã. Ô, eu tô quieto, eu não tô falando nada. Minho, você tá falando? Ih, caiu tudo na ponta da mulher, bicho. Caiu 100 reais ali, olha lá, caiu lá. Ô, dona, fala um pouquinho, peraí, peraí. Ô, dona, eu não vou devolver isso aqui. Ele anda com aquelas camisas cinzas, assim, umas calças azuis, assim. Tudo pintado. É, tudo pintado. Você pensa que ele... Mas ele é broxa, ele é broxa. O senhor vizinho? Você tá comigo? Não, o que é isso, meu amigo? O que é isso? Eu tô passando aqui a roupa dela. Não. Como é que é, meu amigo? Como é que é? Não, eu tô passando aqui, ele tá falando de roupa cita. Ah, o que é isso, meu amigo? É coincidência. O senhor dá licença, que o senhor tá se metendo na nossa conversa. E o que é que o teu vizinho é? E eu falei pra ele, vai embora, filhada. Vai embora, desgraçado. Você falou pra ele? E ele foi? E ele foi? Quem é o desgraçado? O meu vizinho. Como que eu não saio da casa dele? Ô, peraí, peraí. Ih, cara é bravo, hein, vizinho. Ô, calma aí, ô, calma aí. Ele tá falando do vizinho dele. Agora doeu, corno. Doeu, hein. E ele foi? É, ele é vizinho de maria. Nossa, calma aí, ô. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Ô, 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 rapaz, eu tô quieto aqui. Eu tô quieto, porra. Ai, sensacional, hein. E sume daqui, corno. Sobe, eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, meu. Assim, não tem nada o que fazer. Cabelo branco, as calças a meia solta, sabe? Assim, e o tempo todo à toa. E um bigode ridículo. Eu conhece, eu conhece. O bigode dele é ridículo. Deixa eu te mostrar. Tá sério? Só. Tem medo de uma mão na cara, hein. Por quê, tio? Me respeita, tio. Eu respeito, eu sou mais grave que você. Eu tô pensando, tá lidando com quem? Hã? Espera um pouquinho. Você não adianta também, eu não tenho medo de gente grande, viu? Não tenho medo. Não tenho medo. Tio, 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 tio. Tá bravo, hein. Tio, 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 tio. O senhor escutou? Nós estamos falando do tio dele. Vira pra cá, ele fala, ó. Não conversa comigo, não conversa comigo, não conversa com ele, não. Conversa comigo, esse aqui é mal educado. Nós estamos falando do tio dele, não é do senhor. Meu tio é fazendeiro, e ele tá andando na praça à toa. Tá bom? Só desculpe, então, tá? Vai com Deus, tá? Aí o diabo que te carrega, o diabo que te carrega. Eu falei pro tio dele. Não, ele falou pro meu tio. Ô, tio, que fuça, rapaz. Vai dar na fuça o quê, tio? Sabe o que é o tio dele? Ele não acredita, então eu falei, então o diabo que te carrega, manda ele embora, sai da conversa nossa. Tá bom? Falou, tio. Falou, tio. Falou, tá? Pode tomar onde quiser, foi o que eu falei pra ele. Vai tomar, vai. Tome da minha frente. E quando ele voltou, rapaz, eu não aguentei. Eu não aguentava mais. Foi ele. Eu não aguentava mais. Foi ele. Quem vai tomar aqui? Eu falei pro meu tio. Ele vai tomar a cachaça, porque ele parado. Muito rápido, os cizões, hein? Ô, tio. Mas os cizões aí. Só não acho que o senhor é muito bravo, não é? Foi muito nervosinho, o senhor é, tá bom? O que é? O que é? O que é? O que é? O senhor quer brigar? O senhor quer brigar? Quer? Então briga com ele aí. Pode brigar com ele. Sensacional, sensacional. Eu falei, você é muito folgado, seu trouxa. Se eu pegar você, eu te quebra a cara, rapaz. Falou pra ele? Quebra a tua cara. Falei pra ele. Falei pro... Hã? O que foi? Hã? É comigo que você tá falando? Ué. Você tá me chamando de trouxa? Ué, eu conheço você. Eu conheço você. Sensacional. Eu falei, é você mesmo. Falei pro cara, é você mesmo. Aí ele voltou. Aí ele voltou. Falei pro cara e fala assim comigo. O que? É comigo que você tá falando? Eu tô contando uma briga que eu tive no cara. Ele é pagodeiro? Aí eu falei, seu cachorro. Você falou? Seu cachorro, sem vergonha. Não, é o cara. Você é um cachorro. Falei pra mim. É o cara que eu briguei no bar lá, rapaz. Falei, você é um cachorro. Falei, você é um cachorro. Você é um sem vergonha. Eu falei, duas vezes, rapaz. Duas vezes você me chamou. Tá bom, então eu vou ficar quieto agora. Até você ir embora. Você vai brigar comigo, quer? Não, não. É sensacional, não é? Sensacional. Sensacional. É você mesmo? Aí eu falei pro cara. Falei, é você mesmo. Sai, ai, ai. A mulher entra pra comprar uma meia calça. Uma meia calça de mulher. O que ele faz? Ele dá pra ela uma calça cortada. Chega lá e já libera a mercadoria, tá? Ah, vou apanhar. Um real só. Ah, vou apanhar. Tá bom o preço, né? Tá, tá bom. Aí. É, coisa boa, viu? Olha aqui, ó. Vou apanhar. Esse vai apanhar. Olha aqui, material de primeira. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu só tenho essa cor, só o azul, tá? Eu acho que você não entendeu. Eu quero a meia calça de um real. É? É. Eu entendi. A meia calça de um real é essa daqui que eu tô te dando. Meia calça. Olha aqui, ó. Pode ver aqui. Fica aqui. Fica aqui pra você ver aqui. Pode ficar aqui. Eu vou estender tudo no balcão pra você ver aqui, ó. Toda aqui. Eu quero a meia calça. Olha, essa é brava, hein? Você não tá entendendo. A meia calça é essa daqui. Eu também já não tô gostando. Você tá brincando com a minha calça. Ah, meu Deus do céu. Não tô. Ai, que maravilhoso. Eu tropecei logo cedo, agora eu encontro uma pequena que eu vou te dizer. Mas agora, nessa sexta-feira, no cano aberto, tá rindo muito. Vamos rir. Chegando em casa pra rir. Lá ele ainda fala que eu vou perder. Mas para de um real você tá fazendo esse escândalo. Você tá fazendo esse escândalo por causa... Não, as minhas calcinhas aí não fazem isso não, menina. Ó, ó. Mas para que eu... Mas para que eu... Eu não posso ir. Eu não posso ir. Que isso, gente? Que isso? Ela é brava, meu Deus. Você podia pagar por gentileza adiantada, porque eu tenho que pegar no depósito? A mulher... Para mim mesmo. Eu já mando o meu carro. Ah, pagou para mim. Pagou. Pagou para mim. Pagou para mim. É meia calça, né? Ela quer meia calça. Tá bom, então, em freguesa, por favor. A mulher quer meia calça, aquela meia calça. Aqui tá com a meia calça. É o cara da calça cortada. Meia calça? Que isso? Hã? Eu pedi uma meia calça. Então, meia calça. Tá aqui, meia calça. Imagina, eu pedi uma meia calça pro senhor. O senhor vai me trazer um pedaço de calça cortada? Não, não. Não, pedaço não. Essa calça aqui, ela era inteira. Entendeu? Então, eu cortei no meio e cortei embaixo. Ficou meia calça. É o que eu tô fazendo. Você, fala para mim. É um cara de pau. Ah, coloco meia calça. E aqui está a meia calça. Pronto. Tá, faz o meu favor, dá licença. Pô, não quer levar, não? Ei. Olha o que essa da vai fazer. Opa. Essas duas vão quebrar essa loja. Tudo bem? Tá barato. Tá barato, não tá? Essas duas vão quebrar essa loja. Não, mas essa aí vai ter uma surpresa. Realmente é legal. Aí, eu vou querer uma. Você vai querer uma? Olha o que essas duas vão fazer. Presta atenção. Olha o que eu tenho no momento, aqui no balcão, essa daqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra você. Olha o que essas duas vão fazer. Aqui está a sua meia calça. Prontinho. Pode pegar. Olha aqui. Falou? O que é isso aqui? Não, imagina, você me enganou. Calma, calma. Eu quero uma meia calça. Vamos conversar, vamos conversar. Deixa eu tirar a mão daí que você não comprou. Só quem comprou foi ela, viu? Eu vou chamar o segurança da loja, hein? Ih, ela começou a gritar. Ela começou a fazer escândalo na loja. Não, não grita. Deixa as outras... Você perde uma meia calça e eles dão uma calça cortada. Aí, prontinho. Olha essa aí. Deixa eu ver. Olha aí. Olha que cara de pau. O que é isso aqui? Senhora? O que é isso? Como assim? Isso aqui? Não, o que significa isso. Isso aqui é a meia calça que você pediu? Não é possível uma coisa dessa? É uma meia calça. Não é uma meia calça. A senhora tá... A senhora acha que tá meia... A senhora tá meia confusa. A senhora não tá entendendo. O que que tá escrito aqui? Fala pra mim. Meia calça. Meia calça. Isso daqui não é meia calça? É meia calça. Ai, que figura, gente. Claro, cortei pra fazer meia. Se eu deixo inteira, não é calça inteira. Eu quero uma dessa aqui. Isso que é meia calça. Qual que você quer? Por favor, eu quero meia calça aqui. Ih, minha filha, dessa aqui você pode dar muito mais dinheiro pra mim, então, se quer levar essa daí. Se quiser por um real, é essa daqui, ó. Pode levar. Eu não disse que o programa hoje tá engraçado? Não, me dá aqui. Hoje você vai rir muito aqui no programa. Eu quero uma cor de pele. Ela levou a meia calça, Zivani. Cor de pele? Ela quer cor de pele. Tá legal, então. Meia calça, cor de pele. Vamos lá, vamos lá. Olha a meia calça que ela vai ver. Prontinho. A minha cara da mulher olhando. Sua meia calça? Isso não é uma meia calça. É meia calça. Se você não me devolver meu dinheiro, você vai ver só. O que que você vai fazer? Não sei, eu faço qualquer coisa. Ah, é? Faz qualquer coisa, leva a meia calça então. Pronto, já tá feita a coisa aqui. Leva isso aqui. Não vou devolver. Tira a mão da minha teta aí. Vai pegar no meu peito aqui. Ela levou as calcinhas embora. Eu tenho que pegar lá no depósito. Ela levou as calcinhas embora. Vai pra lá, né? Promoção é assim, né? Leva duas. Eu não tenho troco. Tá baratinho. Tá, tudo bem. Tudo bem? Olha, por esse emprego, você encontra a meia calça em algum lugar por um real? Não. Só aqui, né? Só na minha loja mesmo, entendeu? Olha aqui, ó. Então nós temos essa aqui azul. Foi no que apanhar, né? Pode pegar azul. Que é azul lisa. Não, preta eu não tenho. Azul lisa e azul desenhada com branco aí. Pronto. Tá as duas meia calça a sua. A senhora tá achando que tá separado? Em casa a senhora costura, prende uma na outra aqui. Ó, põe uma só assim, ó. Fica bonito. É muito cara de pau. Olha que bonito esse azul branco aqui. É muito cara de pau. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó.